Caminho das Índias. Ravi descobriu que vai ter um filho com Camila, mas não sabe se vai conseguir fazer as pazes com ela. O que está acontecendo com a Camila? Eu não sei, eu não consigo entender. Ela não quer mais o nosso casamento? Hoje, depois da Sessão da Tarde.